É fato que a tecnologia muda e muito o comportamento de compra e venda no mercado imobiliário. Agora, quais são as tecnologias que estão impactando, o que tem vindo de novidade e o que aplicar no teu dia a dia enquanto corretor imobiliária ou profissional de marketing imobiliário? Muito bem, esse é um novo conteúdo aqui do Corretor Conteúdo do IBREP. Um conteúdo prático, vídeos diretos ao ponto e a cada semana sai um vídeo novo aqui no canal. E essa semana a gente fala sobre tecnologias que estão impactando o mercado imobiliário. E falando das tecnologias, a gente vai listar seis aqui, não vamos aprofundar em todas elas, mas é importante que você fique ligado e conheça um pouco mais sobre cada uma delas. A primeira é chatbot e assistente virtual. Não é uma novidade já para o mercado, o fato é que você precisa entender como as pessoas estão esperando o seu atendimento. Hoje as pessoas querem um atendimento personalizado e rápido, sem esperar. E o chatbot e assistente virtual acaba vindo muito de encontro a essa necessidade de mercado. Uma necessidade que não está só na venda e nem só no aluguel. Está em todos os âmbitos do atendimento, está em todos os pontos de contato. Então aplicar o chatbot usando de repente o Manichat, que é uma ferramenta prática para fazer esse atendimento inicial do seu cliente, das pessoas que estão te procurando, é uma forma direta e objetiva de resolver esse atendimento com o seu cliente. A segunda tecnologia não é uma novidade também, é experiências imersivas. São realidades aumentadas, virtual ou mista, que faz com que o seu cliente tenha uma experiência de visita numa região, ou num bairro, ou num imóvel, e que de certa forma faz com que ele se sinta presente naquele ambiente. Não é uma novidade para o mercado, muitas construtoras imobiliárias já aplicaram. Como você pode ver, tem jeitos e jeitos de se fazer. O importante é entender que essa tecnologia já impacta muito a forma como a gente atende o nosso cliente hoje no mercado imobiliário. Pegando o gancho, a gente vai para a inteligência artificial. Inteligência artificial se baseia em padrões estatísticos e dados amostrais de população. Quer ver um exemplo? Prático é o GPS do seu celular. O Waze e o Google Maps estão baseados, de certa forma, na inteligência artificial. O que isso quer dizer? Que o Waze e o Maps são padrões estatísticos compartilhados por amostras de pessoas para dizer se aquele trajeto está bom ou ruim. Então, é uma forma de inteligência artificial. Já a quarta tecnologia que a gente também não vai entrar a fundo, mas comenta porque é importante você saber, é o Blockchain. Ele serve para diminuir custos e aumentar a transparência nas transações imobiliárias. Quando a gente traz para o mercado imobiliário, esse é um dos fins. Um exemplo prático é o sistema da BrickBlock. Ele faz contratos inteligentes para investimento em imóveis. Ou seja, baseado em uma moeda chamada Etron, essa plataforma permite que um edifício, por exemplo, passe por um processo similar a uma abertura de capital online. Ou seja, se você tem cliente no mundo inteiro para investir no seu empreendimento aqui no Brasil, você consegue porque o Blockchain descentraliza, ou seja, cria-se confiança entre uma parte e outra sem precisar de intermediário. Pense que isso vai acontecer no seu negócio mais cedo ou mais tarde. A quinta tecnologia é o QR Code. Não é uma novidade no mercado, mas tem um ponto muito interessante para você levar daqui, que é o seguinte, hoje em dia você não precisa mais baixar aplicativo para ler um QR Code. Qualquer câmera de qualquer smartphone faz a leitura de um QR Code. Então se você aplicou ou já pensou em aplicar nas suas placas, no seu cartão de visita, essa é a hora, já deveria ter retomado a usar essa tecnologia como forma de captação e experiência do seu cliente. E falando em experiência, a gente vai para a sexta que a gente aprofunda um pouco mais, que é conteúdo por vídeo. Conteúdo por vídeo, basicamente é você levar o seu conhecimento para as pessoas que estão pensando e estão cogitando morar ou viver na região, bairro ou cidade que você atua. É a principal tecnologia para você captar, se conectar e se engajar com cada cliente. Isso porque você se torna um corretor do conhecimento. Como assim um corretor do conhecimento? A estratégia é a seguinte, você vai pegar o seu celular, assim como eu estou com o meu celular gravando esse vídeo para você, e vai fazer uma entrevista com todos os donos de restaurante, os melhores restaurantes da região, bairro ou cidade que você atua. Foca naquelas escolas que estão próximas dos imóveis que você tem ou atende na região e vá fazer uma entrevista com esse diretor de restaurante, com esse diretor da escola, para que você seja o disseminador desse conhecimento. Assim você passa a ser conhecido como uma autoridade. Isso não é novidade. Fazer essa estratégia acontecer também não é uma novidade. Está aqui o caso do Descubra Torres, um programa semanal distribuído para todos os clientes de uma imobiliária lá de Torres, a imobiliária Infinity. É um caso já conhecido no mercado nacional e que de certa forma vai de encontro a essa tecnologia, vamos chamar assim. Você levar esse conhecimento talvez histórico do bairro, dos restaurantes que existem lá, das escolas, das padarias, e pegar o depoimento dessas pessoas que trabalham lá. Registra isso, passa a ser a autoridade, passa a ser o prefeito virtual dessa região. Você vai ser conhecido, você vai ter essa autoridade para falar e conhecer a região. O resultado dessa estratégia é compartilhar com os teus espectadores, clientes, amigos, corretores, o conhecimento, a autoridade que você tem naquela região. Com vídeo. Conteúdo por vídeo. 20 de janeiro de 1992. Um dia muito importante para a cidade de Torres. Quer saber por quê? Torres recebe uma universidade. Muitos não sabem, mas Torres possui uma universidade de ótima qualidade, que é a UBRA. São mais de 30 cursos que atendem todos os moradores do litoral norte gaúcho, sendo eles cursos presenciais e à distância. Entre os cursos, os que mais se destacam são de arquitetura e urbanismo, odontologia, direito e educação física. Todos eles com notas elevadas no MEC, sendo referência aqui no Brasil. Se você quer cursar uma faculdade e ficar pertinho da praia, Torres te dá essa opção. Já pensou nessa possibilidade? Se você já fazia vídeo de imóvel, beleza, siga. Se não fazia, deveria começar. Agora, conteúdo por vídeo, que é falar sobre essa região, sobre os lugares para se experimentar. As pessoas que ali estão falando em vídeo com você, aí é o seu ponto-chave. Aí a tecnologia que a gente está falando aqui, que é conteúdo por vídeo. Se você gostou desse vídeo, se você gostou desse conteúdo, compartilha com seus colegas corretores, curte e assina o canal Corretor Conteúdo, que o pessoal do IBREP está chamando muita gente legal para participar dos próximos vídeos aqui. Então, segue o canal, indica o canal para mais corretores compartilharem e conhecerem esse conteúdo prático e objetivo, diferente dos blogs genéricos e sites teóricos. Tá bom? Um grande abraço e a gente se vê aí num próximo vídeo do Corretor Conteúdo. Até lá!